E aí, seus olhos, beleza? E hoje, galera, mais um vídeo pra vocês aqui no canal do LedaHunt. Rapaziada, mano, seguinte, a primeira coisa que eu queria falar é que toda vez que eu venho aqui pra Casa do Lago, mano, eu acho que eu grito muito, eu fico sem voz, hein? É, sei. Tipo, eu fico andando já despeio. Muito empolgado. Aí na hora que eu tô andando, eu fico assim. Aí eu perco com a voz e agora fica assim no vídeo. Mas, hoje, mano, eu... Foi que eu machuquei a sua garganta. Hã? Foi que eu machuquei a sua garganta. Ah, vai dormindo. É, você tava dormindo mesmo, na hora. Mano, hoje eu vou soltar pipa aqui na prainha, tá ligado? Mano, a gente veio de lancha. E Jessica, gravei o aqui, Alec. Tô gravando, tô olhando aqui. Olha aqui, a gente veio de lancha do Jessica e eu trouxe a pipa intacta. Não molhou. Então, esse aqui foi uma vitória. Burger e pipa aqui agora, como o Renan falou. Tá meio sem vento. Tá meio sem vento, não, não tem vento. Vamos ver. Leão, vou falar bem melhor, você não vai conseguir não, viu? Ué? Olha, já tô subindo. Ah, mas daí depois eu vou aparar ela. Aparar ela? Não vai subir, doidão. Olha o cara que fica gorando, né? É? Olha, ué, mas como que não vai subir? Olha, meu Deus do céu. Tipo um buraco. Mano, eu vou andando mais pra trás aqui, ó. É, vai, vai ter que correr. Mandar uma linha. Mano, tá dando certo. Mano, eu gosto tanto de ficar pipa, né? Na moral. Eu quero dar uma retomada no jet. Lá na frente. Tipo até a água, tá ligado? Estranho, mas pra ainda não ter vento, né? É porque eu quis desligar o ventilador. Ô, desventilador aí? Desligar, tem que ligar então, né? É, né? Ah, fi. Ué? Pega aí! Eu quero uma viola. Eu quero uma viola, mano. Bebê! Caiu, né? A viola caiu até a viola. Ai! Você vai ver esse? Ai, eu quero uma viola. Tem no zóio. Mas eu não arrumou direito a viola, não? Não, acho que não é. Como você tá mais alto, acontece isso? Ainda bem que não tá tão alto que eu trouxe a viola. Mano, na moral, como que acabou a viola, velho? Que saco. Escapou o nó. Ó o nó cego aí. Mano, eu vou arrumar aqui, vou erguer de novo. Mas eu quase consegui não erguer. Vai, Léo. Vou segurar aqui agora, hein? Vai. Aê! O Pedro tá sem vento nenhum, hein? Já falei pra você que não vai subir? Ô, Zogor. Tá no alto já. Olha que louco. Tá no papo. Tá no papo ali. Nossa, nem o ventinho, né? Onde você tava ventando ontem, né? É que não pagou energia. Desantilador aí. Acabou. Que merda, hein? Ah, Pê, o cara não tirou o dedo do acelerador daquele jeito que ainda? Ah, eu fui olhar ali lá. Ih! Eu fui ouvir o que você falou, bolou tudo a pipa. Ah, Léo. Ah, hoje tá... Tá difícil. Hã? Bolou tudo. Rabiolas? Rabioli. Rabioladras. 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 Só queria soltar uma pipedras. Hã? Só queria soltar uma pipedras. Só um ventinho que precisava, hein? Só de nó aí, né? Tem até um quilo já. Quê? Só de nó aí já tem. Olha aí. Olha o tanto de nó que tem aqui. Ah, vai dormindo. Eu tô falando, né? Pô, é que você pôr direito. Eu não fiz nada, só soltei, velho. Ô, vento, ô, vento. Ô, vento, ô, vento. Ah, é vento sim. Onde você tá vendo vento? Ah, não. Ah, não. Ah, embolou de novo. Ah, arrumou. Ô, ô, hoje não tava pipa hoje, Léo. Não, hoje não tava pipa hoje, Léo. Ó, desembolou, só foi tempo pra baixar a pipa mesmo. Leva lá, Renan. Agora eu vou erguer, mano. Não, não morar. Tá, tá aí, tá aí. Quer que eu ergue pra você? Ah, vai dormir. Ué, que não, que já levantou muito a pipa, hein? Só não sei tirar relo. Vai. Ah, soltei certo, ó. Culpa não é? Ah, vai embolar de novo, Léo. Não dou dois minutos pra embolar de novo. Parece que bateu uma brisinha, né? É. Ah, vai. Ah, não, 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 não. Ah, desenroscou. Ah, ah, ó. Eu tenho que deixar isso aí quieto, Léo. Ah, não. Ah, agora vou. Paciência, paciência. Pipa é uma arte, né? É, pra ver se eles estressam ou não. É bom que você tá aqui, né? Qualquer coisa que você vai ser, é só pescar. É, né? Vai dar um mergulho no lago e cata o peixe com a mão. Olha que tanto de nó que tem aqui. Ah, gambiarra do caramba. Agora vai, Renan. Pode confiar. Eu sei que vai, certeza que vai. Agora vai, Léo. Sai ver. Aham? Vai sim. Olha, agora vai, hein. Agora o Gui tá segurando lá. Não foi lá. Ó, não, agora foi, mano. Subiu, subiu. Nossa, tá bonita a imagem, hein? Sério? Aham. Prainha, solzinho, praia da barra. Uma moda eu vou lançar. Assim, assim. Sou bola de neve. Ah, Pipa tá em sua mão já? É, Pipa aparece assim, bem. Mano, tomara que agora eu des... Vai, bateu um vento agora, aproveita. Ai, ai. Vai, Gui. Pode soltar. Não tem como descarregar, né? Eita, pega. Ai. Tá louco? Enroscópio. Ai, ai, não. Ai. Para, 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 para. Ai. Renato do céu. Renato do céu. Toma. Acidente, acidente, acidente. O que aconteceu aqui? Minha do céu, eu rolou toda linha no motor. Ainda bem que tava, ainda bem que tava abaixo o drone. Vai, galera, Mara, beleza. Cupim de pé. Cupim de pé, quebrou minha pipa, quebrou o drone. É, um drone que se lasque, minha pipa. Só trouxe essa. Corre, corre. Onde você tava? Onde que ele tava lá? Corre lá, ó. Não, mano. Hoje não era o dia para soltar a pipa, mano. Não. Não, hoje não. Mano, o drone quando ele pegou, ó. Estragou, mano. Olha o que ele fez no meu dedo. Eu tô com a linha branca, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha que a linha enrolada no motor. Nossa. Cupim de ferro. Cupim de ferro. Nossa, vai muito sem noção. Eu vi que ele veio vindo. Vamos desligar, ó. É, desliga. É, aperte e segura aí, sei lá. Três vezes, bolinha quadrada. Desliga? Ele já sai. Olha o ventão, ó. Olha o barulho que você tá fazendo, ó. Não, é quase que do cooler. Ai, meu Deus do céu. Deixa no chão, né? Para não desligar ele sem querer. Vai saber. Mas ele não roda mais, não. Eu olhei, mas não entendi. Olha aqui o drone. Que isso? Renato, tu foi cortar eu com o drone, ó. Olha o que que fez. Renato do céu, mano. Olha isso, olha o seu drone. Que mentira. O que que você fez? Apareou. O Léo apareou o drone. Eu cortei, aparei o drone. Caralho. É, caralho mesmo. Você tragou minha pipa, seu vacilão. O que que você fez com o meu drone, mano? Você que fez com a minha pipa. Caralho. Eu vi que o drone foi na rua, no rumo da linha. Mano, olha. Nossa, aí, motor. Mano, para de estragar a pipa. Cuidado aí. Olha aqui, o motor, mano. Já era, filho. Tem que trocar de drone agora. Olha isso aqui. Fim de perro. Pô, eu bati na pipa, exatamente. Na linha. Na linha. Aí elas vêm enrolar. Aí começou, ó. A pipa tava longe. Pegou na linha. Começou a enrolar a pipa. Começou a enrolar assim, ó. Quebrou o drone. É, o drone recolheu a pipa. É, foi enrolando aqui, ó. Até que caiu os dois juntos e... Ô, mas o drone caiu de boinha. Aí começou a puxar no chão. Foi, mano. Rapaziada, vamos colocar no replay aí. Para vocês verem o que aconteceu. Vocês viram? Vocês viram aí. Você é louco, mano. Renato do céu, mano. E agora? O que você tava fazendo? Eu não entendi, mano. Mano, eu tava espionando vocês com o drone. Agora sabe o que vai ser certo você fazer? Mano, mas eu peguei muita coisa. Eu tava filmando muita coisa, tá ligado? Eu já tava... Não, segredo. Se fosse linha Madalena, tinha cortado a hélice. Te juro. É mesmo, mano? Não sei. Mas assim... Aí, mano, eu já tava... Volto, eu já tava, tipo assim, só dando a última varredura. Fala. Eu tava esperando a ilha, tá ligado? Mano, eu vi umas coisinha. Aí eu falei, nossa, o Léo subiu a pipa, viado. Eu fui no C, mano. Eu nem consegui, na hora que eu subi, você já veio. É, mano. Sabe o que vai ter que fazer agora? Ligar o drone de ré. Pode voltar. Será que funciona? Mano, eu acho que... Mano, olha isso aqui. É uma boa teoria, né? Eu arrumo pra você. Cu-pin, 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 cu-pin. Mano. Não, não tem também melhor que isso. Eu arrumo morrer daqui que eu arrumo. Arrumei o drone do meu irmão. É, vídeo. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui, resende. Resende, redendi. Toda hora é vídeo, caralho. Eu gravou mais um vídeo. Já gravou oito hoje, vai lá. Mano, na moral. Deixa eu ficar de luto. Você que saiu ganhando hoje, Léo. Você senta lá, senta lá. Eu perdi a pipa, irmão. Léo, cortou e apareou o drone. É, mano. Ó, tá na linha ainda, ó. Então, você perdeu o drone. Saiu, ó. Drone no alto não tem dono, mariquinha. Perdeu, já era. Cortei e aparehei. Meu nome tá aqui, tá na descrição estadual dele. O problema é ser o drone... O drone no alto não tem dono. Acabou, ó. Acabou, filho. Só aqueles caras fortinhos. Falou, eu cotei o otário. Parece aqueles caras de moto que tomam a pipa das crianças que socam na rua. Eu era esses caras aí. Brincadeira. Esses caras de moto que tomavam as minhas pipas, mano. E a minha também. Mas ele tava lá. Cupi. Vai, Liego. Tá tentando ir mais agora. Ô, mas como que... Deixa eu ver essa imagem. Pode falar comigo, mano? Essa imagem ficou como? O drone caindo? Não, mas a imagem ficou do drone. A imagem aí, eu falei assim, ah, hein. Tá descendo, né? Acabou a bateria. Não. Para que você... Só acho que ele desceu reto ainda, mano. Não, é que eu bati na linha, viado. Ele fez assim... Eu imagino. Aí ele começou... Aí começou assim, Mayday, 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 Mayday. Meu Deus. Payday, payday. Eu imagino o desespero do Renato. Não! Oi do mini-man. Você tava lá na tartarilha. Eu vi você correndo. Arreia, arreia. O que o seu é? Bom, gente, tiramos a pipa. Corta e costura. O boquê tá dando um jeito aqui pra ver se... Aí, um liberou. Libera o funcionamento do procedimento estético da... Os brinquedos que o Renato compra. Nossa, quando vê que vai pro endereço do Renato, os brinquedos devem ficar em choque, né? Já vê se eu fosse a Story Story? Os brinquedos? Não! Eu não vou... Eu vou pra aquele monstro. Tanto dono, né? Vai cair. Sabe aquela Story Story que o moleque tinha a cabeça do Bobo Fé que montava em outro carro? Eu tô rouco. Para de brincar comigo. Acho que a água da torneira aqui de por dia tem alguma coisa diferente que o Léo não consegue tomar. Ué? E sempre você fica rouco aqui? É que eu grito muito, mano. Pega o esquerdo e põe fogo na linha. É, é, é. Marcelão, mano, como pode o cupim desse jeito? Consegue estragar até o drone, velho. Ué, por que você não comprou o Super Mario? Ai, Deus do céu. Vai ter que levar pra limpeza, ó. Tem que levar pra limpeza. A areia extrapava o sensor, né? Apaga a boquinha. Fica dando como se fosse contato. Eu sabia que você ia fazer isso. Vou tirar aí a rei Pimbella da parafuseta aí e vai ficar mais fácil pra tirar a linha. Rapaz, eu não tenho mais nem a caixa desse drone, você acha que eu vou levar pra limpeza? Você não guardou a caixa? Não, viado. Ah, pelo amor de Deus. E o saquinho? E o saquinho, hein? O que que vocês estragam, ó? Olha aí, ó. É que você não viu. Eu cortei. Adivinha. Cortei e aparei. Drone e pipa. Cortei e aparei com o drone? Não, eu cortei e aparei com a pipa. Eu cortei o drone. Eu trouxe o drone. Eu tava aí o Filipinho lá no fim da ilha espionando todo mundo. Eu até peguei um tchaca na buchaca ali no canto, tá, filho? Só que não vai ter no meu vídeo que eu vou cortar. Mas na hora que eu vi a pipa, eu vou. Vou pegar a pipa. E eu peguei o drone. Pô, embolou tudo e caiu o drone no chão, virou um esgrameiro inteiro. Eu bostei. Você que tirou a helic ou quebrou o buchinho? Eu que tirei. Você que tirou? Que dó, velho. Nada no controle. Meio dei, meio dei, meio dei. Mano, o Filipinho, corre. Não deu nem tempo, mano. Caiu na água, não. Não, graças a Deus. Eu acho que se ligar agora, sai. É que deve forçar o motorzinho. Acho que assim, ele gira, tá vendo? Vai, vai, liga aí, liga aí para a Nive. Não, não fala um pouquinho ligar na ré, não. Senão vai dar curto. Você não ligar na ré. Aí, pô. Aí, pô. Remapia aí, meu drone. Repa mil, drone. Repa mil, drone. Repa mil, drone. Já era. Aí, é. Tá o link super baixo, você não entende o corte possível. Pode ligar. Pode ligar, mano. É, pode ligar, pode ligar. Vamos ver se... Pode ligar aqui. Não, não vou ligar hoje, não, mano. Liga hoje. Não vai. Pega uma pipa lá, Léo. O que que eu ergo? Tô pipa? Sobrou rabiola. Ah, não, não sobrou rabiola. É que eu tenho pipa. Cadê minhas pipas? Eu tinha pipa. Aqui, ó. Mano, tem mais pipa, mas não tinha mais... Tá foda, desborrachudo aqui, véi. Nossa, tudo comendo aqui. O que que eu corri trazendo? Você caiu de uma rata. Não, desborrachudo, filha. Ficou tudo, ó. Ficou tudo, ó. Ficou tudo na blusa. Ficou na blusa, Miguel. Ó, o borrachudo picou aqui, enxou, véi, ó. Bom, já que meu vídeo era de pipa e agora não tem mais pipa, não tem rabiola pra soltar pipa, eu vou... Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que você tenha gostado. Eu cortei a papariei. Nossa, parecia o boquinha. Papariei, cara. Mano, eu cortei a papariei e o drone. Nossa, o rei cupim, mano. Muito cupim, véi. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Velho, o rei, foi a vingança daquele dia que você cortou eu e meu pai com o drone, mano. Hoje foi a vingança, véi. Valeu, falou. Fui.